Fala galerinha, estamos começando aqui o quadro Vale o Preço. Hoje eu reuni alguns casos de produtos, como também dúvidas de alguns inscritos. E estamos aqui para bater um papo, conversar e discutir realmente a questão do preço, o preço dos produtos. Beleza? Então vamos que vamos. Aqui eu reuni os casos, vamos para o caso 1. Bem, o primeiro caso é o seguinte. E perguntaram se esse kit aqui do lado, que seria o i5-9400F mais uma placa Z370M da Aurus, compensaria pelo valor de 1.500 reais ou tentar negociar um valor mais baixo com os 1.400 por aí. O que que acontece? Eu fiz um levantamento desses produtos, né? E o valor mais baixo que eu encontrei, se fosse para fazer uma compra, seria um anúncio aqui da OLX. Próximo para vocês. E se fosse, por exemplo, uma placa dessa, que seria uma placa da MSI, sairia 589 reais. Então se você pega o cálculo e soma 850 mais 589,90, a gente obtém o valor de 1.439. Então assim, obviamente que uma Z370, ela tem um desempenho bem, bem bacana em relação a essa B360, tá? Até pela plataforma e tal, a estrutura da placa, né? Então assim, a estrutura da placa aqui, ela é muito boa. Então a gente tem dissipador aqui de VRM, nessa placa a gente também tem dissipador, mas parece que é um pouco mais inferior, né? A forma que está a questão do dissipador, mas enfim, tá? Então assim, você vê que o valor a gente chegou bem próximo, né? Do valor que está sendo pedido, tá? Então tem esse outro cara que está pedindo aqui 1.550, tá? Está razoável, dá para pedir menos, tá? Tentar negociar no valor de 1.400, 1.450, tá? E a gente encontrou também na própria Pichal, se você fosse pagar, 1.599.400 mais uma placa ASRock H310CM, tá? O problema aqui é só o seguinte, que a H310CM é uma placa de entrada, tá? Então assim, por exemplo, overclock, esse tipo de coisa, você esquece, tá? Não vai dar para você fazer. Claro que o modelo F é bloqueado, né? Então você teria que comprar um 9.600K para você dar uma subida em overclock, tá? Mais a H310CM é uma placa de entrada. Mas tudo bem, se fosse para você pagar, você percebe, 1.416 mais 30 reais, 1.446. Então seria quase como você comprar um i5 usado aqui, mais uma placa dessa daqui, que seria a B360, né? Sairia um valor bem próximo. E claro que a B360 é bem superior a uma H310, tá? Não tem aqui, não tem nem dissipador de VRM, é uma placa bem simples. Então, vale ou não vale o preço? Ali eu acho que assim, se for desse valor de 1.400 a 1.500 reais, está compensando o valor, beleza? Então está dentro do preço, beleza? Então, para o próximo caso, o próximo caso, teve um rapaz que perguntou, falou o seguinte... Daniel, se fosse para comprar um i5-8.400 mais um socket 11.51 LGA mais uma placa de vídeo RX 580 de 4GB mais uma memória de RAM de 8GB, tá? Por 3K, se compensaria? Essa que é a questão, ele está perguntando se ele comprasse de um amigo dele essa configuração por 3.000, se estaria dentro do preço. Então, o que a gente fez aqui? A gente pegou o seguinte cenário, a gente pegou, no caso ele que está com 8.400, então a gente pegou 9.400 F, que é o modelo mais barato. Até porque não tem a placa de vídeo, né? Pegamos uma placa H310M, modelo mais simples. Pegamos uma memória simples também, simples mais ou menos, né? Porque 3.000 MHz já é uma frequência bem alta. Mas a gente achou por um valor bem bacana também. Então, achamos aqui da XPG, de 3.000 MHz. Colocamos aqui uma 570 de 4GB. A memória, a placa de vídeo está bem cara, viu galera? E colocamos uma fonte Gamer 550. Colocamos também um gabinete aqui, 4Track, tá? Já com RGB e tal. E colocamos o SSD da Kingston de 120 GB, tá? Então, montamos o cenário mais básico aí. E o valor que a gente chegou no final das contas foi R$3.478,49. Então, e o insatisfeito com o preço, achando muito caro na data de hoje que eu estou gravando, Sérgio do 5. Tá? O vídeo vai amanhã pra vocês. Então, o que eu fiz? Eu fui na App Show e fui na opção aqui, ó. Você tem a opção pra montar seu PC. Deixa eu botar pra cá. Vai que ele apaga o meu resultado. Dá pra você, ó. Você seleciona aqui. Você tem como montar o computador do seu jeito, tá vendo? Então, eu fiz a simulação montando o mais básico possível. Então, a gente botou o i5-9400 com o cooler box original. Uma placa-mãe das Asrock, tá? Uma placa-mãe da Tim, da Tim Group, de 2.666 MHz. Uma placa de vídeo RX. Deixa eu aumentar aqui pra vocês, senão vai ficar muito pequeno. Ok? Eu acho que fica melhor agora, né? Não vai desculpando aí. Então, uma RX 560 de 4 GB, que foi o que ele falou lá. Claro que uma 560 nunca se compara a 580, tá? Colocamos um SSD básico aí, de 120 GB. Um gabinete bem fajuto, 4-track. Duas ventoinhas, pelo menos, pra dar aquela refrigerada básica. Uma fonte de 600 aqui, tá? E a licença trial. O valor que a gente conseguiu, montou nesse kit, foi de R$ 2.787,54, tá? E isso se você fosse pagar à vista, tá? À vista. Então, assim, no melhor cenário possível que a gente tá montando, a gente chegou em R$ 2.800,00, tá? Então, assim, o caso ali dele... Aqui não. O caso ali dele, ele falou que amigo dele tava fazendo por R$ 3.800,00, né? R$ 1.800,00. Claro que o R$ 9.400,00, vai ter um desempenho superior ao R$ 8.400,00. Só que a questão é o seguinte, você já tem um vídeo integrado, o R$ 8.400,00 é muito mais caro, tá? Tá pedindo ali R$ 3.000,00, então assim, dá ainda pra negociar. Sempre que você tem um dinheiro à vista, você consegue negociar. Então, daria pra negociar ali pelos R$ 2.800,00, tá? R$ 2.700,00, que você ainda estaria no lucro, tá bom? Porque montando aqui no cenário, a gente vê que hoje, tá? As peças estão caras e realmente o valor sairia mais caro. Então, outro produto que, na minha opinião, valeria o preço, claro, se você tiver ali uma margem de negociação. Beleza? Então, a gente vai agora pro terceiro caso, que é de um inscrito. Salve, salve, Gabriel. É o seguinte, o Gabriel tá com a dúvida. Ele tem um i7, tá? Da Intel. Uma placa de V, uma placa mãe, que é uma Z. 97M Plus BR. E um cooler de estoque, tá? Ele tá perguntando, pô, dá uma ajuda aí, o que eu posso montar? Eu verifiquei que essa placa dele é uma placa de 4ª e 5ª geração. Não só que é de 1150, cara. E olha o que eu descobri dessa placa. A gente tá falando de DDR3. Ela pode chegar overclockada em 3200 MHz. Cara, como que um DDR3 vai chegar em 3200 MHz? Caraca, isso pra mim é absurdo, cara. Eu nunca tinha pensado sobre isso, tá? Então, o que eu fiz? Eu fui caçar essa placa que ele tinha, tá? Cassei, porque realmente eu fiquei surpreso com as configurações carinha. É uma placa, uma placa de vídeo muito top. Aqui, ó. Aqui a gente tem as fotos da placa. Ó, você vê que aqui tem uma construção muito boa, ó. Da parte aqui do VRM, o antecipadorzinho do VRM. É uma placa que puxa bastante a questão de alimentação aí, ó. Já aqui a gente já tem 8 pinos, mais 24 pinos, né? Mas é uma placa de vídeo, uma placa mais já bem construída, tá vendo? Bem construída mesmo, tá? Então, pô, a placa de vídeo, ó. A placa de vídeo, ó. Toda hora eu confundi com placa de vídeo. Uma placa mais, então, assim, bem construída. Você vê aqui, ó. Os canais de áudio já tem USB 3.0. Então, assim, uma placa, uma placa mãe com uma boa construção, tá? E eu fui olhar e a gente acha aqui, ó. Algumas memórias que são compatíveis com esse kit, tá vendo? Com esse kit, ó. Você acha bastante, tá? Então, assim, a que eu indiquei pra ele é uma da Kingston, que seria uma HyperX, né? Então, assim, pra começo de conversa eu indicaria pro Gabriel, no mínimo, no mínimo, tá, Gabriel? São 8 GB de memória, é pouco, tá? Então, faz um dual channel de 4 GB, de 4 GB cada pente, totalizando 8, né? Opção HyperX, que é uma marca boa. Cuidado aí pra você não comprar réplica também. Aqui no Mercado Livre eu achei por esse valor. Não sei se é o valor de mercado, até porque a gente não acha tanta... Então, tá mais memória DDR3 no mercado vendendo, tá? Mas o valor que eu achei foi esse, no Mercado Livre, pra pagar à vista. Então, dá R$ 281,90. Você precisa também de uma fonte razoável, então, botei aqui uma fonte, dá pra você comprar no Tabby Shop, uma Game Max de 650W, já com 80 Plus Bronze, né? PFC ativo. Um gabinete que eu achei que é compatível com a tua placa, que é um gabinete VX Gaming, que você pode olhar na Amazon, tá um valor bacana. Temos aqui também a questão do SSD importante, tá? Mesmo que você tenha um HD sobrando aí, cara, coloca um SSD, porque pra arrancar o sistema vai ficar bacana. Então, compra um. Um SSDzinho eu achei por R$ 135,00 no Mercado Livre. Dá uma olhada a ser de confiança. E pra fechar o bond aí, a gente tem duas opções. Se você gosta da NVIDIA, vai de R$ 16,50, tá? Essa aqui é uma placa introdutória, que você já tem um i7. Tudo bem que é quarta geração, mas... Pô, já é quarta ou quinta geração, se não me colocou aqui. Mas... Pelo menos um R$ 16,50, eu acredito que vai levar bem o seu kit, tá? E se você for mais fã da AMDzinho, a gente tem uma placa boa aqui, que hoje tá saindo na faixa de 1099, que seria uma RX 580, overclockada, versão edition de 8GB, tá? Marca ASUS. Ok? E o próximo caso aqui... Foi o Daniel Rodrigues, salve, salve aí, meu xará. Fez a seguinte pergunta. Existe algum processador mais custo-benefício com o Ryzen 1600? Pra quem quer jogar com FPS alto após a crise? Olha lá, camarada! Eu fiz aqui um comparativo do Ryzen 1600 com o Ryzen 1600, tá? A gente sabe que o Ryzen 1600 é mais barato. Já tem unboxing sobre o Ryzen 1600, pode olhar aqui em cima, no link. E ele é mais barato do que o Ryzen 2600, tá? E, cara, ele perde por pouca coisa, tá? Então, assim, no site que eu vou ter aqui, que foi o Compare User Benchmark, né? Você consegue fazer o comparativo aí, tá? Então, coloquei e, cara, a diferença de mudança é bem pouco. Então, assim, em game, enquanto o Ryzen 2600 tem um aproveitamento de 79%, no Ryzen 1600 você tem 78%. Cara, 1%? Pelo amor de Deus, né? Em desktop, enquanto você tem um aproveitamento de 80%, no Ryzen 1600 você tem 79% de aproveitamento. Em Workstation, fica 72% contra 71%. Em questão de ranqueamento, o 2600 tá na posição 118 e o 1600AF tá em 130. Então, cara, tá coladíssimo ali, tá? A questão do overclock, Aqui o cara conseguiu 4 GHz, eu mostrei pra vocês que eu consegui 4 GHz no meu watercooler, não quis subir mais, mas eu acredito que se eu fosse subir pra 4.2, 4.22, 4.23, 4.25, eu acredito que iria também, tá? Daria uma estressada ali no watercooler, mas, cara, na minha opinião, 1600AF é a sacada, tá? Na Kaboom hoje, ele tá saindo 699 reais, tá? Então, ele deu uma aumentada de valor. E outra opção também seria o 3500X, tá? Ele tem, ele é 6 barra 6, então, assim, Em questão de comparativo, ele seria bem similar ao 9400F, tá? E, cara, ele tem um aproveitamento bem melhor do que o 2600, tá? O 2600, então, você... Enquanto, fica 79 contra 85, 80 contra 86, e 72 contra 73. Então, o 3500X tem um aproveitamento melhor. Na Pichal Game, a gente tá achando à vista, se eu fosse comprar por 589,99. 589 reais e 89 centavos, tá? E o frete, depende de onde você mora, tá? E, por fim, cara, vai de 9400F, tá? Se for do lado da Intel, não tem muito o que fazer, tá? 9400F, e tem a décima de geração que tá chegando aí, Que, inclusive, eu também vou fazer um vídeo sobre essa questão aí, O que esperar da décima geração da Intel. Beleza? Então, galera, eu acabo por aqui, foi um prazer. Então, até a próxima. Se inscreva aí, dá o likezinho. E até mais. Se inscreva aí, dá o likezinho.